ronda cg 160 porque dizem que tem motor de plástico é verdade ou é mentira fala galera beleza mais um vídeo aqui no canal emmanuel Duarte dessa vez um vídeo bem rápido tá aí também está artinho aí ela tá com paralama laranjado que como vocês sabem uns sem o que fazem uns pilantra lá jogar um pneu no morro abaixo eu tava fazendo entrega bateu ele quebrou meu paralama é até postei aí aí meu primo que eu moro a pinturas se quiser pode procurar no instagram diz que tem como restaurar então tá lá quebrou mesmo velho dizer que dá para restaurar vamos ver deu uma lavadinha nela e lógico tem uns cantinhos para lavar porque tem mais de um mês que não lavava é não ficou 100% mas tá bom tá vamos falar um pouquinho sobre a moto sobre a 160 no geral porque eu uso o mesmo motor a diferença é que a start não é flex então galera é o seguinte é esse motor realmente é um motor tão frágil quanto fala galera vou falar sobre a minha experiência tá que que acontece toda moto tem um ponto fraco entendeu igual o ponto fraco dessa moto é bater válvula tá mas assim de qualquer uma das 160 a minha por exemplo eu fiz a revisão de mil e seis mil de lá para cá nunca mais fiz nenhuma revisão nessa moto só troquei o que precisou pneu lona mas nada e ela não fica batendo válvula entendeu ela é uma vez ou outra dá uma batidinha desde que é zero mas não é que tem tempo todo não então o que que eu acho que a maioria dessas dessas ronda dá problemas que eu vejo só menino que ele anda sem o filtro e fica cortando giro o dia inteiro então aí isso aí sim vai fazer não é acelerar tá que eu já limitei essa moto várias vezes tem nada a ver então é a minha por exemplo já tá com mais de 60 mil e e tá aí velho eu roda aí é mil 1.500 quilômetros semana você sabe que eu tô com com essa moto aí tem um ano e já tá com mais de 60 mil fiquei parado no tempo mas tá aí cortando de 80 então é a verdade é o dono tá eu acredito sim que eu poderia ter mais cuidado e ela passaria tranquilo de 100 mil vamos ver até onde que ela vai chegar mas tá indo bem tá indo bem agora igual por exemplo essas motos 160 batem válvula as mix fumavam né elas baixavam óleo mais mais do que essas aí e então você tinha ficar de olho no olho as 125 varetada que todo mundo fala sempre bem é as campeãs de bater bater biela fazer a parte de baixo a minha mesma eu tive que fazer primeira moto minha foi uma fan 125 2007 motores são melhores que esse são mas também dá um problema e o problema dela que daí ela não fumava não baixa válvula mas quando dava problema ela de uma vez batia biela e tem que tomar cuidado o principal galera olha sempre confere sempre completa se precisar olha você tem que sempre tá olhando mas o que fizeram com essa moto foi que é aumentaram né o pessoal fala que realmente a moto motor de plástico que não sei o que não é um motor tão resistente quanto um da uma faca 150 mas não tem como generalizar tá eu já vi por exemplo 150 problema rápida e amarra isso vai muito do dono é porque a maioria dos meninos que das pessoas que tem é que tem uma moto dessa é marinha de primeira viagem entendeu novinho tirou a carteira vai rodar no i food corta giro o dia inteiro e é grau e é sem o filtro pá aí quem pega uma faca ou outra moto pega é homem jamais vivido pega pra trabalhar então não tem como comparar entendeu mas se você tiver pensando em pegar uma 160 pode pegar deixa que você tenha cuidado ela vai durar beleza e a essa aqui eu troco óleo de 3 em 3 mil e a cada 10 mil quilômetros eu faço a aplicação de militech militech 1 tem um potinho aqui para mostrar para vocês e aí ó eu não tô ganhando nada para isso mas eu coloco é cada 20 mil quer ver só para vocês tá aí olha lá olha lá usa ronda mesmo e tá aí tá vivendo beleza é isso aí é só ter cuidado que pelo menos é não é tão ruim assim igual eles falam o motorzinho segura por um tempo aí ó tinha essa aqui é a mais simples né start 160 mas tem a versão fan e titã hein beleza galera me acompanha aí no canal se inscreve deixa o like e ative todas as notificações para você tá sempre por dentro de vídeos novos beleza espero que tenham gostado do vídeo valeu falou fui